Quando eu tava assistindo esse filme, lembrava dos bastidores, onde mostrava ele treinando e tudo mais. Eu fiquei tipo... Wow! Então, John Wick, Um Novo Dia para Matar, o John Wick 2, ou... Whatever. Que é um filme estrelado por Keanu Reeves, que aparece o Laurie Fishburne lá em alguma parte. Também tem a Ruby Rose. Ela parece o Justin Bieber, se você for pelas aparências e pelo trailer. Mas, o personagem dela é até legal, cara. Realmente é uma ameaça. Eu gostei, eu dei valor. Agora, o filme se passa depois do primeiro filme, de volta ao jogo e tal, onde Keanu Reeves mata uma porrada de gente, porque aparentemente ele não gostou quando mataram o cachorro dele. Aqui ele volta ao mundo dos assassinos pra fazer um trabalho. Só que depois disso, acontecem algumas coisas e ele é sentenciado basicamente à morte. Uma das coisas que você deve perceber assistindo esse filme é que todo mundo em Nova York, mais ou menos, se não me engano, é um assassino nesse mundo, que eu acho que é a Matrix. Também uma das coisas que eu vou tirando de cara é que o John Wick é um hacker. Tipo, ele acerta a cabeça de todo mundo. Agora, o filme, sim, dá certas explicações pra isso. Onde você coloca o John Wick como essa lenda. O melhor dos melhores dos melhores assassinos do inferno. Isso não quer dizer que ele é intocável. Ele leva um bocado de tiro. Só que existe um equipamento que ele usa que faz com que esses tiros, sabe, não doam tanto. O filme tenta explicar tudo o que tá acontecendo. Também, lógico, dá desculpas plausíveis pra que a história siga em frente. Em questão da ação do filme e como a história vai se desenvolvendo, ela é muito boa, entendeu? Se você quer um filme de ação pra você olhar, se divertir, ver um cara matando 50 maluco, é o John Wick 2, é o seu filme. Você deve assistir esse filme, não importa o quê. Agora, caso você seja uma daquelas pessoas, é, eu não gosto porque é mentiroso demais, aí fodeu. Eu acho que você não assistiu nem o John Wick 1, né, que seria o De Volta ao Jogo. Então, não. Em questão das atuações, Keanu Reeves se tornou o novo Liam Neeson, com Taken. Só que, mais legal e menos... E mais mentiroso, talvez. E é, mais mentiroso. Com certeza. Muito mais mentiroso. O Lawrence Fishburne aparece em uma cena lá. O personagem dele, pra mim, vai ser bem mais explorado em um terceiro filme, porque sim, esse filme vai ser... Vai ter uma continuação, cara. Tem que ter. Eu digo isso porque esse filme, ele tenta explorar mais o submundo, dar mais explicações sobre como o sistema dos assassinos funciona e tal. O que foi explicado no primeiro filme um pouquinho, mas aqui eles dão mais o embasamento pro mundo, como tudo funciona. O que eu acho bastante interessante. Poucos filmes fazem isso. Eles, basicamente, a maioria dos filmes, pegam um cara e fazem ele fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro filme. Eles teriam a oportunidade de matar o cachorro, mas eles não matam. Porque ia ser a porra do mesmo filme de novo. Não. Uma das coisas principais pra mim, pra você ficar impressionado sobre esse filme, é o treinamento que foi postado nos bastidores e tal, do Keanu Reeves, onde ele sacava a arma, ficava o tático, entendeu? Então, não é aquele filme Super Matrix, negros correndo na parede, o cacete. Mas, pra mim, é o papel que o Keanu Reeves mais se destacou no quesito ação. Ficou melhor que ele em Matrix. Pra mim, é um aperfeiçoamento. Não tô dizendo que é um filme melhor que Matrix, mas em questão de atuação e também de coreografia, tanto de luta como, sabe, gunplay. Bala. Não assista metendo bala. É muito ruim, cara. Jesus. As motivações do vilão são claras. Não é o suficiente pra você se importar pra onde a história tá indo e como isso tudo vai evoluindo cada vez mais. Muitas vezes o filme pede pra você, entendeu? Olha a sua... Você deve acreditar no que tá acontecendo. É um cara que mata uma porrada de gente só no headshot. Então você tem que, sabe, algumas coisas tem que passar. Você deve olhar assim... Ok. Tudo bem. E bem, cara, vale a pena assistir John Wick Novo Dia para Matar? Sim. Vale, cara. Muito foda. É um filme que tem bastante ação, tem a construção do mundo, que é bastante interessante, toda a parada dos assassinos, mas tem algumas partes que você deve olhar e... Ok, eu sei que é mentiroso e... É, deixa eu passar. Porque é entretenimento muito divertido. A história é sólida e é interessante, cara. O personagem do John Wick sendo badass fodão, matando todo mundo. É ótimo. É um filme muito bom. Assista. John Wick 2. Ou John Wick. Ou De Volta ao Jogo 2. Esse filme deveria ter vários títulos. É meio confuso. Ah, também não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui e ir para lugares felizes onde você pode dar a sua opinião sobre outras coisas. Mas comenta aqui o que você achou desse filme. John Wick 2. E aí. Também tem o site multiverso Geek na descrição do vídeo, a página do Facebook. Vai lá, curte e tudo mais. E, pois é, mano. É isso aí. Tchau.